Alegria dessa cara que começou... Eu não quero saber... Começou o programa! Não quero saber de personagemzinho que poste em mim! Já acabou já! Se prepara! Se prepara! Vamos pra lá! Vamos pra lá! Eu já tô pra lá! LASCAM! Tá começando mais um NUNUB! Mais um NUNUB! Eu quero espaço hoje! Eu sou um cara espaçoso! Ricardo espaçoso hoje! Ricardo espaçoso ele precisa... Ele precisa... Contar as notícias! Ele precisa ter... Ele é extrovertido! Já acabei de falar que eu não quero saber de que é encostando! Onde o personagem poste em mim? Espaço! Vamos pra lá! 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 Isso! Vai! Espaço! Espaço! Vem pra cabuquilo! Quero contar as notícias! Quero... Quero espaço! Que moço! Tô louca! Hahahaha! Notícia 1! Uma notícia bem espaçosa! O beta fechado de Back 4 Blood aconteceu por ele do limitado aos dias e encerrou no dia 29 de agosto! Que é isso? Eu não tenho outra palavra para definir não seja sucesso! Ainda em beta fechado o game bateu 100 mil jogadores simultâneo nesse mundão da Steam! Lembrando que essa beta rolou apenas para os jogadores que adquiriram o game em pré-venda! Ou conquistaram o código de acesso e jogaram nesse período aberto! Então dá pra ver que o pessoal engajou mesmo! Foi tanto sucesso que a desenvolvedora aproveitou e já liberou um beta aberto do jogo em seguida! De 12 a 16 de agosto! Esta vez a porteira abriu! Qualquer um pode participar! Mais embora você esteja assistindo o evento de 18 ou depois da data de gravação da data de gravação! A gente ainda não tinha os números! Então eu tinha meio que... Precisa depois ver sua direita! Fracamente eu tenho isso! Você devia ter no mínimo pego o delói antes de volta para o futuro! Se tivesse sabendo um portal! Desse tamanho! Visto os números e voltado para a edição! Essa é piada que os caras mandaram lá! Eu tenho isso! Eu tenho isso! Deve ter pegado volta para o futuro! Vendo lá no futuro o que aconteceu e voltar! Vai no futuro por conta da tua mãe! Deve estar perdida no azul! O que você achou de Back 4 Blood? Achei uma puta! Mesma coisa que Left 4 Dead! Com o gráfico melhorado! E vai ser um sucesso ou vai? Porque vai dar um game stress! Que graça eu vou pegar também! Se eu tivesse que comprar, não compraria! Mais do mesmo! Mais do mesmo! Dá fácil de retir? Dá! Tem alguma coisa demais? Não tem nada! Básicamente assim, um pé no saco! Parece que você está jogando a mesma coisa! Remake! Notícia 2! Notícia espaçosa! Ricardo espaçoso! O estado de São Paulo que é desse tamanhão! Já confirmou que vai realizar a 3ª edição de São Paulo Jogos de eSport! Um evento que vai abranger! Campeonato de estudantes de Free Fire! FIFA! As duas paixões nacionais da garotada! E paixão do Rodrigo também! Você não gosta? Não! E a proposta dessa mesa é ambiciosa em 2ª operação do Canaltech! A ideia é que as finais de estorneio aconteçam nos estádios do Palmeiras que grandão! E nos correntes aqui maiorzão! Mas calma! O secretário estadual do Esportes de São Paulo falou que ainda está negociando os estádios! Não tem nada confirmado ainda! Dá um espaço aí! O que está certo é que as competições de Free Fire! Vai fazer uma competição de futebol em 2020! Com inscrições gratuitas para fomentar os esportes eletrônicos! O que você acha dessa iniciativa? Rodrigão! Acho legal! Já fui no estádio de futebol! É animal fazer as competições de game no estádio de futebol! Vai ser muito louco para a comunidade nerd gamer! Acho bem legal! O CBT paga nós para lá subir os eventos! Espaço é o que não falta nesse programa! Por isso notícias boas! Notícias boas! Todo mundo aqui já leu vários gibis da Turma da Morgan, não é? E ao longo das histórias maiores de São Paulo sempre se mantiveram atuais! Sempre se mantiveram atuais! E até contaram com crossovers legais! Como personagens da Liga da Justiça, Jovem Titãs, Astro Boy, Overat, Headstone... Siga a mão do meu... E uma cacetada de coisa da cultura pobre! Por isso quando surgiu a imagem da Amy do League of Legends vestida da Monica, acompanhada do seu urso Tibbers, vestido de Sansão, a internet foi... Loucura! A internet gigante! Para! A imagem foi criada a pedido de Gabriel dos Anjos! Como um anjo! Eu tava voadora na sua tia! Ai, 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 anjo! Que loucura! Mas não! A skin N Dona da Rua não é uma skin oficial da Riot! Pelo menos ainda não! Essa imagem foi criada pelo artista Fernanda Rodrigues! Apenas para realizar um desejo antigo do Riot! Você acha que tem chance de os tributos dos gibis da Monica ganharam espaço no Lãozinho? Meu amigo Rodrigão! Qualquer coisa que dê dinheiro, que faça os fãs ficar felizes, dar certo, acho legal... Será que a galera fica chorando engano, reclamando capaz de conseguir? Acho que tem chance sim! E o artista, na verdade, é uma mulher, né? Fernanda, tá? É a artista! Pô, cara, tô cansado, você tá esfregando demais em mim, cara! Tá acabando já! Não! Notícia 2! Vou precisar de fazer espaço mais 2! 4! 4! Mas continuando nessa vibe... Pode falar! Pode falar! Mas para a gente com notícia! Vai ler a notícia! Vamos lá, vamos lá! E continuando nessa vibe de criações brasileiras, um desenvolvedor de jogos retrô conhecido como Zê Vitor, criou um pirape bem pixeladinho da câmera do dragão! Por favor! Lembra do Mestre dos Magos? Eu sou o Mestre dos Magos! Esse jogo já virou febre na internet! O que que é esse? Olha! Crime! Crime! Não é crime! É um gato de comer! É Rodrigo Garfo! Eu tenho! Eu sou Rodrigo Garfo! Eu sou Rodrigo Garfo! Lixo! Esse jogo já virou febre na internet! E se você ainda não ouviu e é muito fã da sua autodista desenho do Super Nintendo, com certeza vai se apaixonar! O game permite que o jogador altere entre 6 personagens do desenho para os jogadores poderem aproveitar o máximo dos golpes e poderes especiais únicos de caverna do dragão, também conhecido como Dungeons & Dragons. Você lembra da Uni? Lembra do diabo? Aquele unicórnio corno que ninguém ia embora por causa daquele unicórnio! Sim! Cada personagem representa uma classe do Dungeons & Dragons! Nostalgia pura não é? Não é? É! O que você acha da iniciativa independente como essa? Roll! Trigol! Bonito garoto! Espacial! Para! Acha! Acho legal! Nós sabemos que no Brasil ninguém tem apoio de nada para desenvolver um jogo! Às vezes o cara faz uma brincadeira dessa! Chama atenção e tem uma oportunidade de fazer algum jogo! Achei muito massa e parabéns pela iniciativa que ele teve! Eu também acho! O jogo é muito complicado! Gostei muito! Parece que tem para PC e também tem para dispositivo móvel esse! Tá bom! Tá? Vamos para a próxima? Ah meu! Agora eu também tenho o Garf! Leva meu garfo! Leva meu garfo! Estamos quase lá! Rodrigo! A maioria dos jogos! A maioria dos Jogos Multiplayer contam com patches, novidades e epideios para corrigir problemas, não é? Mas você tá sabendo do último pobreminha que chamou a atenção da comunidade do Dead by Daylight? O popô do Piramide Red? Tô sabendo! Você não ouviu errado! A comunidade tava reclamando que o tecido nas roupas dos monstros estavam fazendo o trazer do monstro parecer muito chapado! Você tá louco mano! Segundo os jogadores da desenvolvedora Pilhaver, teria nerfado o bumbum do Piramide Red entre o que foi divulgado nas imagens promocionais e que chegou de fato ao jogo! E realmente as imagens iniciais eram dignas de John Travolta, naquele filme de ginástica dos anos 80! Representantes do Dead by Daylight chegaram a firmar em entrevista que nunca mexeram no traseiro do personagem antes da sua estreia! O que aconteceu foi o tecido da roupa do personagem que tinha problema de clipe! Que fazia o popô parecer chapado! Mas já foi consertado no novo patch do game lançado na terça-feira, 17 de agosto! É muito foda o que fazer! Os ricaos não tem mais o que fazer! Ele tava parecendo um pouco da bunda no monstro! Não aparece mais! Mas mais uma vez os fãs venceram! Neste momento! Momento! Jogo pra célula! Jogo pra célula! Jogo pra célula! Vejuuuu! E como o Ricardo está espaçando RIgado espaçando Chega de encostar em mim! Chega de encostar em mim! Eu encontrei essa semana, foi um V4 V4 Que é um MMORPG Eu até mostrei um pouco pra você dos bastidores Lembra quando a gente tava lá? Tinha a mão do meu pescoço É mais um MMORPG Ele não é tão novo, mas o interessante dele é que ele tem Além de gráficos maravilindos Ele também tem Cross-E com um PC Você sabia Rodrigo? E aí você pode ver aqui que os gráficos estão espetacular É muito legal, mundo aberto Espaço Para cá Pô, é cansativo gravar E eu recomendo Essa minha indicação! Chega! Vamos lá, vamos lá, chega de Chega de, chega de Jogos pra celular, vamos pra caixinha Eu sou assim meio espaçoso mesmo Olha só o momento Que a gente dá espaço Para os fãs participarem Eu queria dar mais espaço Eu preciso de muito espaço Para essa galera Com a cartinha dos Piroquitos E você já sabe que Para participar Tem que escrever Hashtag Cartinha dos Piroquitos Nos comentários E sem essas ideias de personagens Para o Ricardo Vai pegar logo o cigarete Olha o Rodrigo Batou o Pernilogo Obrigado! Rodrigo Pilão Olha aqui, Rodrigo Seu xará! Rodrigo está sendo humilhado Hashtag Continua que tá pouco Aí alguém morre E aí eu vou ter que ser preso Brother Run Queria saber do especialista em games Esse aqui ó Se está valendo a pena comprar um console De nova geração agora Ou seria melhor esperar para o ano que vem É lá longe Lá longe Eu acho que não vale a pena Espera para o ano que vem Não tem nada realmente incrível De nova geração Praticamente nada de nova geração Eu esperaria para o ano que vem Marcelo Tarazio Rodrigo Você acha que existe a chance Da PS9 vir para o Brasil Save Extra É uma boa opção para outros usuários Abraço de bons pro logo E equipe SBT Games Que bonita cartinha hein Acho que existe Um beijo aqui para ele Marcelo Existe a possibilidade sim É bom que fique tipo Game Pass E PS9 Para ficar meio pau a pau Porque a Game Pass Está dando uma surra no Playstation Nesse sentido de assinatura Esse aqui é mega fã Nosso sempre está nas lives Só da Léo 1988 A produção poderia ter separado Um brinquedo Soco do Lugu Para o Rodrigo Durante a filmagem desse programa Para ele poder acariciar Sem limites O Ricardo Hashtag Ah Mas eu lembrei O pessoal está colocando Rodrigo Está sendo humilhado Hashtag Que você pediu do último programa Se os fãs quiserem Coloca aí Rodrigo Toque de mão fechada Na boca do Ricardo Obrigado É uma solidariedade com você Obrigado Tira a mão de mim Estar com você Com você Stormagic Rodrigues O que você acha Sobre trabalho abusivo? Você acha Que Ricardo está brincando Com a morte? Hashtag Rodrigo Carinho de mão fechada Você é um fã Que compreende muito bem A situação Estamos juntos Em breve Ele vai levar um murro No meio da boca E vai perder os dentes da frente Aí eu vou no meu dentista Na hora dentista Isso Cartinhas A gente fica por aqui Mas o programa não acabou Lembrando para mandar sua cartinha Escreve um comentário com o hashtag Cartinha das Piroquitas Rodrigo Ah Mais um nosso Espaço Espaço Acabou Essa semana Mas você acompanha nas redes sociais do SBT Todas as novidades diárias E também as lives diárias Com os streamers melhores do Brasil Trundio 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 é um site bem espaçoso Tem espaço pra todo mundo Tem direção pra todo mundo Tô musicando por aqui Gostaria que o Rodrigo desse uma... Uma mensagem Uma mensagem, Rodrigo Pra finalzinho aí Mas era bem espaçosa Entendeu? Eu vou abrir esse espaço pra você Pera aí, irmão Pera aí, irmão Ó Tá vendo, cara Tá vendo? É isso que eu falo O cara tá perdendo a mão, cara Ó, cara Vai dar uma mensagem? Vai dar uma mensagem? Ó Isso é a exploração Tchau Tchau!